Os moradores do prédio ainda não sabem quando vão voltar pra casa. Pois é, a Aline Pacheco acompanhou a rotina de uma dessas pessoas. Veja só. A explosão no apartamento em São Conrado trouxe uma nova realidade pra todos os moradores. Passado o susto, o que fazer? Onde ficar? Porque ninguém sabe quanto tempo exatamente vai ser necessário para a reconstrução. Então, alguns moradores, como o Adriano aqui, conseguiram abrigo na casa de parentes. No caso dele, na casa do pai dele, aqui em Copacabana. Mas, de qualquer forma, uma realidade que muda a sua rotina completamente. Você tá aí arrumando as coisas, saindo mais cedo, acordando mais cedo, porque tem que chegar no trabalho. Eu ia caminhando, não tinha problema nenhum. Chegava cedo, muito mais cedo, porque o trânsito nessa hora é um horrível. E agora eu tô saindo um pouco mais tarde pra esperar o trânsito melhorar. E, realmente, demoram muito mais pra chegar no trabalho. E não sei quanto tempo isso vai durar, né? E você tá mudando também a rotina da vida do seu pai, né? Com certeza. Tive que vir pra cá, ele ficava aqui. E agora a gente trouxe a minha mulher pra cá também. Então, a rotina mudou muito. Nem todos os moradores dos 72 apartamentos do edifício Canoas tiveram a mesma sorte que Adriano. Ontem teve uma moça que chegou lá no prédio e já queria voltar pra casa porque não tinha pra onde ir. Muita gente tá morando no subúrbio, tá morando em outros lugares, porque não tem parentes aqui na Zona Sul. Alguns tem parentes em São Conrado e tudo, mas tem gente que tá passando necessidade. Outro problema que muitas famílias vão enfrentar está relacionado ao seguro. Apenas 33 imóveis pagavam o seguro do prédio, no valor de 5 reais. Metade das pessoas pagava esse seguro, era um seguro de 5 reais, mas não sei por que as pessoas não pagavam esse seguro. A vida agora anda dentro da mochila. Pertences que Adriano precisa para ficar o dia longe da casa do pai. E documentos que tem que carregar no apartamento para tentar organizar os problemas. O passo acelera, é preciso trabalhar. Adriano teve sorte hoje, maldeceu e conseguiu um táxi na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Mas o trânsito não ajudou. Olha, meia hora depois então, aqui chegando no prédio. Já chega aqui no seu prédio de verdade cansado, né? É, agora depois de pegar esse trânsito todo da Zona Sul, porque de manhã é um inferno, fica tudo parado. Aí a gente demora um roubo para chegar aqui e daqui até o meu trabalho eu levo 2 minutos. E aí já chega com tanta prédio, não há nem para subir para ver como é que está a situação hoje, né? Não, isso aí só no final do dia, quando eu já estou morto, ainda venho para cá para tentar resolver alguma coisa. Para tentar pegar alguma coisa lá e que está faltando ainda. Uma conversa rápida com os moradores do prédio para se atualizar sobre as obras e condições do edifício. Você sairia daqui normalmente todos os dias por volta de que horas? É, 7 e meia, 8 horas. E agora são que horas aí? Já são 10 e 10. Você já está chegando, entre aspas, atrasado no trabalho. Eu nunca consigo chegar aqui antes das 10. Porque se eu sair de casa mais cedo, o trânsito piora mais ainda. Então eu saio um pouco mais tarde já para o trânsito dar uma melhorada. Então vamos lá, vamos caminhar aqui para o trabalho dele. Vamos mostrar quanto tempo a gente levaria, então, caminhando aqui. O seu relógio agora? 10 e 10. Ou seja, menos de 5 minutos a gente está chegando aqui. 10 e 12. 10 e 2 minutos, exatamente. Vamos caminhar aqui, então, para chegar. E aí finalmente você está chegando no seu trabalho aqui. Agora? Já chega com todo mundo querendo organizar tudo que ficou parado aí, né? Não, agora começa a correria danada, porque a gente abre às 7, já são 10 horas. 3 horas de perdidas aí que eu poderia já estar aqui fazendo um monte de coisa. Eu acho que um mês e meio, mais ou menos, vai ser o sofrimento da gente.